Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Primeiro, observa o nome do botão, que se chama Controlar Alterações. E para saber o que ele faz, vamos pegar aqui o nosso Word 2010, eu tenho um determinado texto já digitado aqui, e agora nós vamos clicar aqui na guia Revisão, e na guia Revisão nós encontramos exatamente esse botão chamado Controlar Alterações, que o próprio Word diz assim, da tecla de atalho Ctrl Shift E, controlar todas as alterações feitas no documento, incluindo inserções, exclusões e alterações de formatação. Portanto, quando eu clicar agora no botão Controlar Alterações, e ele ficar ativado, que é o caso, todas as alterações que eu a partir de agora produzir nesse documento ficarão marcadas. Observa, eu vou selecionar essa palavra aqui, e vou aplicar o comando Delete, para deletar ela. Mas quando eu tento deletar, percebe que ele não deletou efetivamente a palavra. Ele deixou em vermelho taxado, com uma linha no centro dos caracteres, dando a ideia de que eu tentei excluir essa palavra. Quer dizer, ele acabou de marcar essa alteração. Porque quando Controlar Alterações está ativado, e isso quer dizer que todas as alterações que eu tentar produzir no documento, sejam exclusões, inserções ou alterações de formatação, ficarão marcadas. Nesse caso aqui, eu tentei deletar outra palavra, ficou marcada também. Agora vamos inserir aqui a palavra Aulas, e percebe que também ficou marcado, só que agora em vermelho e sublinhado. E essa outra aqui, vamos tentar colocar Negrito. Vamos clicar aqui no Negrito, e percebe que ele também marcou aqui do ladinho, dizendo Formatado, Fonte, Negrito. Quer dizer, todas as alterações que eu tento produzir nesse documento, elas ficam marcadas quando esse botão da guia Revisão, chamado Controlar Alterações, está ativado. Observe o ícone exibido a seguir, retirado do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. O recurso associado ao ícone apresentado serve para Letra A Bloquear com senha apenas as alterações do documento. Letra B Bloquear com senha as alterações e a leitura do documento. Letra C Controlar os usuários que podem alterar o documento. Letra D Identificar alterações referentes à edição, como inserções, remoções e formatações. Letra I Identificar permissões de alteração por assinatura digital. Portanto, a resposta que nós temos que dar aqui é a letra D, que diz Identificar alterações referentes à edição, como inserções, remoções e formatações. Porque quando eu tentei inserir a palavra aula, ficou marcado. Quando eu tentei excluir, deletar algumas palavras, ficou marcado. E quando eu tentei mudar uma formatação para negrito, também ficou marcado. Porque o Controlar Alterações é o botão que controla as alterações, marcando todas as alterações que são produzidas nesse documento. Então, resposta, de fato, a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho e deixar comentários, dizendo o que está achando aqui das nossas aulas. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!